Apenas um em cada outro trabalhadores possuem habilidades verdes, mas o mercado está cada vez mais demandando profissionais com esse tipo de talento. Entenda essa tendência e como ela pode transformar vários setores, agora no Cashless. Hoje é dia de falar de empregos verdes. A gente já falou sobre isso em um vídeo antigo, o pessoal da edição vai colocar aqui, mas tem novidades porque saiu um relatório muito legal, foi feito pela LinkedIn, que eles usaram os dados da base deles do mundo todo, são mais de 930 milhões de usuários. Para poder entender um pouco o crescimento desse mercado, por que ele está se diferenciando, por que ele se tornou uma oportunidade muito grande para os profissionais numa lógica de mercado de trabalho que não estava andando meio de lado. E os resultados trazem alguns insights interessantes sobre esse processo, sobre essa demanda muito forte por habilidades verdes. Os dados realmente são bastante interessantes, porque eles mostram que todos os setores estão tendo um crescimento muito forte de habilidades verdes, inclusive os que são mais intensivos em carbono. Então assim, na verdade isso poderia até ser esperado, porque quem mais demanda transição, então pode demandar mais profissionais, mas esse movimento poderia não estar acontecendo e ele está. Então é um crescimento das demandas por profissionais com essas habilidades de forma bem horizontal, inclusive nos setores que têm grande emissão, que precisam passar por uma transição. Então eles até destacaram que a concentração de talentos verdes no setor de petróleo e gás vem aumentando desde 2016. Agora em 2023 chegou a 21% de quem trabalha no setor. Então é um movimento bastante forte. Só que eles encontraram que por mais que a demanda está maior que a oferta, então as empresas estão procurando habilidades verdes, estão procurando talentos verdes, e elas ainda não encontram na mesma proporção. Então assim, eles trouxeram um dado de que a força de trabalho aumentou nessa área em 12,3% entre 2022 e 2023, mas a demanda por eles aumentou 22,4%. Ou seja, não está acompanhando o ritmo, o que pode sugerir ali alguma escassez de talentos verdes, ou para quem está procurando algum emprego, pode ser até um buraco ali de uma oportunidade. E outro dado que também eles trouxeram, que chama muita atenção para esse descasamento, né, é que a parcela de talentos verdes cresceu 5,4% ao ano, né, entre 2022 e 2023, e a parcela de empregos que exige pelo menos uma habilidade verde cresceu 9,2%. Então tem um descompasso ali de as pessoas não têm as habilidades que estão sendo demandadas nessas áreas. Inclusive, isso acaba chamando atenção porque em um cenário de lay-off, a gente viu vários cenários de lay-off, um mercado de trabalho difícil andando de lado ou para trás, em vários países, em vários setores, especificamente as contratações de talentos verdes não passaram tanto por isso. Então, o LinkedIn trouxe esse dado de que se as contratações em geral desaceleraram globalmente, entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, que foi quando eles pegaram os dados, as ofertas de empregos que exigem pelo menos uma dessas habilidades verdes cresceu uma média de 15,2% no mesmo período. Então, não só está crescendo mais, mas está andando numa direção oposta, né, está crescendo enquanto vários outros estão decrescendo. Só que tem essa falta, né, essa escassez de pessoas em alguns, em vários espaços, em vários setores. Eles trouxeram o último dado, assim, para refletir que ainda precisa crescer o número de talentos verdes, que é, em média, né, apenas um em cada oito trabalhadores da base deles têm habilidades verdes. No setor financeiro, que é o que a gente mais fala aqui, esse dado é pior ainda. Apenas um em 15 profissionais têm alguma habilidade verde, eles até destacam que é o setor que está crescendo mais, mas têm essa dificuldade. Então, assim, as habilidades verdes se colocam como uma oportunidade, o mercado de trabalho e de empregos verdes está crescendo, as pessoas estão sendo contratadas mais rápido, se elas têm essas habilidades, né, uma... Eles até fizeram que a taxa de contratação é 29% maior pelo LinkedIn, quando a pessoa tem alguma das habilidades. Então, assim, é uma grande oportunidade, ainda tem escassez, e eles destacam, e a gente vai falar com um pouco mais de detalhe, né, ao longo do episódio, três setores específicos que têm, né, essa grande oportunidade, que é a energia e transporte, por serem, né, os dois setores que têm a maior emissão de carbono, então são... eles precisam de uma transição mais forte, podem demandar mais profissionais, e o financeiro, por ser o setor estratégico, né, é quem financia a transição. Então, o relatório, além desses dados gerais, né, traz essas informações para esses setores específicos que a gente vai falar um pouquinho mais. É, porque esses setores são, particularmente, agora falando de energia e transporte, energia é um ponto de gargalo muito grande, né, para você conseguir fazer essa transição para a sustentabilidade, como você falou, hoje é a maior fonte de emissão de gases de estufa, né, então é 60%, como você disse, né, mas tem uma parte que é mais complexa, que é o cenário para frente, né, dado que a demanda global de energia está projetada para crescer por volta de 50% de 2020 e 2050. Então, obviamente, você está olhando para fontes renováveis, né, como uma necessidade, e aí a gente está falando de fontes renováveis, eólica e solar, tem outros também, mas elas provavelmente vão ter que continuar a crescer para que você produza uma parte maior dessa eletricidade que está sendo demandada no mundo por fontes sustentáveis. Qual é o problema, né? Esse crescimento no setor de energia renovável faz com que você tenha essa demanda para um grupo de pessoas, só que isso não é distribuído de maneira equitativa ao redor do mundo. Enquanto você olha alguns países europeus que têm políticas mais voltadas para sustentabilidade, Dinamarca, França, Espanha, Isilândia, você já tem um percentual um pouquinho maior de trabalhadores que têm expertise em energia renovável, e está começando a desequilibrar com relação aos setores que são relacionados a combustíveis fósseis. Outros lugares ainda têm um percentual muito maior de pessoas que estão vinculadas a setores relacionados a combustíveis fósseis. Então, embora você tenha visto uma taxa de contratação do LinkedIn crescendo, né, e talvez os Estados Unidos seja um justo meio aí para a gente poder ver, muito provavelmente o setor de energia renovável está ficando algo mais relevante em termos de contratação do que os setores de petróleo e gás. Isso a gente vê nos Estados Unidos, né? Tanto que essas taxas de contratação que o LinkedIn acaba revelando mostram sim que essa taxa de contratação para sustentável tem superado consistentemente a taxa para setores mais intensivos em carbono. Então, a lógica por trás disso também se reproduz no mercado automotivo, né? A parcela dos trabalhadores que têm habilidade para poder gerar veículos elétricos, aqui partindo para supor que os veículos elétricos são uma boa opção sustentável, tem crescido também. Inclusive, esses perfis de habilidade têm crescido em torno de 60% ao ano, né, desde 2018 até 2023, este ano. Vários países europeus também são muito responsáveis por isso. Mais uma vez, né, aqui Suécia, Reino Unido, Alemanha, todos eles têm, assim, um crescimento bem relevante no que a gente chama de habilidades de sustentabilidade, né? Habilidades verdes, né? É óbvio que você vai estar trabalhando com mais funcionários com habilidades ecológicas e é óbvio que isso vai ter uma necessidade de você apoiar essa transição não só na construção do veículo em si, mas aí, mais importante, nos setores que compõem o hub de acesso a serviços que prestam possibilidade para esse veículo elétrico começar a crescer na velocidade e na quantidade que as pessoas querem. O mais óbvio é a estação de recarga de veículos, mas a gente pode ir até para prestadores de serviços, de uma maneira geral, que vão ter essas habilidades voltadas para o verde para conseguir fazer com que esses hubs de sustentabilidade cresçam e se desenvolvam. Isso também aparece, né, assim, essa dinâmica de que não é só ali o COR, mas também as agendas em torno de podem gerar essa demanda. Isso também aparece no setor financeiro, que é o terceiro setor que eles trazem e que tem esse lado estratégico, né? Você não consegue fazer um processo de transição sem financiamento, sem a criação de mecanismos e instrumentos financeiros que viabilizem isso. Então, o próprio relatório destaca, né, que as mudanças climáticas promovem, provocam desastres naturais, que demandam, né, mecanismos financeiros para mitigar impacto, tem toda a dinâmica de uma troca ali de equipamento, todo esse processo que as indústrias estão passando, tem um lado financeiro por trás que sustenta, né? E aí, a dinâmica dessa demanda por empregos verdes no mercado financeiro acaba seguindo essa lógica, né, de que você tem que, não só no próprio mercado financeiro, mas nas áreas financeiras dos outros setores. Então, tem toda uma demanda muito específica por essas habilidades, mas, analisando, né, o dado, o panorama geral, a verdade é que o mercado financeiro, ele fica para trás. Ele está atrás de outros setores no processo de demandar e ter, tanto demandar quanto ofertar habilidades verdes. Então, quando a gente olha para os dados que eles trouxeram, né, se o mercado como um todo tem uma concentração média de talentos verdes em torno ali de 12%, um pouquinho mais, no mercado financeiro não chega nem a 7%, 6,8%. Então, tá assim, é bem atrás, atrás de setores, o próprio setor de energia, mineração, agricultura, manufatura. A proporção de talentos verdes dentro do setor financeiro ainda é bem menor do que a desses setores, o que chama bastante atenção considerando que é tão estratégico para o resultado, né? Então, quando a gente olha, assim, a Alemanha, que é o país que tem a maior concentração de talentos verdes dentro do seu setor financeiro, é 11,3%. Ainda está abaixo da média geral, que é 12,3%. Pega outros países, né, que está em segundo lugar, a Áustria, 10,9%, Colômbia, 10%, Luxemburgo, 9,6%, Portugal, 9%. Esses são os maiores e ainda está bem abaixo. Então, existe esse gap, né, o setor financeiro precisar aumentar a sua proporção de talentos verdes para dar conta das demandas que estão sendo feitas, né, no processo de transição. Um outro país que se destaca, e eu achei legal a métrica também, na verdade, como só o número de profissionais com pelo menos uma habilidade não necessariamente reflete um cenário realista, eles foram olhar também a concentração, né, a intensidade dessas habilidades. Ah, mas pelo menos esses poucos profissionais têm muitas habilidades verdes, né, para dar conta desse processo. E eles encontraram que quem chama atenção é Singapura. Apesar, né, de só 7,8% dos profissionais do setor terem, sim, alguma habilidade verde, eles têm muitas, né, cinco vezes mais do que a média. Então, tem essa possibilidade também de ter uma questão de intensidade. Mas a verdade é que por qualquer uma das métricas o setor está um pouco atrás. Precisa crescer. Só que algumas habilidades específicas, apesar de como um todo o setor ainda precisar ter um movimento mais forte, alguns específicos estão crescendo muito, que é muito relacionado ao mercado de carbono e ao comércio de emissões em geral. Então, a gente percebe que, assim, é um assunto, né, a gente já falou aqui no canal algumas vezes, o pessoal pode botar o link aqui, quando se fala de mercado de carbono, é um assunto que tem sido tão destacado no lado financeiro do processo de transição, seja nas COPs, em eventos sobre o assunto, é a área do setor financeiro que tem se movimentado mais, que tem atraído mais profissionais, que tem mais talentos com essas habilidades. Então, esse impulso, né, está acontecendo para essa área específica, mas de uma forma horizontal ainda falta. Só que está crescendo. Acho que o fato de o setor estar mais atrás, então, quando ele começa a crescer, ele começa a crescer a taxas maiores, né, isso é até meio natural do processo, mas, de fato, está crescendo mais rápido, né, 14,8% entre 2022 e 2023, nesse processo de ter, né, nessa concentração de profissionais com habilidades verdes, é um crescimento maior do que, por exemplo, o do setor de serviços públicos, que foi 6,6%, na manufatura foi 11,7%, e a média geral foi 12%. Então, assim, o setor, apesar de estar atrás, está correndo na direção de compensar esse gap. E no Brasil, né, a gente falou um pouco dos outros, a penetração das habilidades verdes no setor financeiro é em torno de 5%, então, né, está ali bem baixa, mas o crescimento está acima de 10%, então, realmente, também é um... Aqui no Brasil, como no resto do mundo, o setor financeiro está tentando correr atrás ali do prejuízo em talentos verdes. E a pergunta, talvez, do ano aqui é quais são as habilidades que favorecem empregos verdes, né? Então, é óbvio que, naturalmente, você vai ter uma situação em que vai variar de emprego para emprego, qual é a indústria específica, né, naquele emprego verde vai gerar ou vai demandar, mas falando de maneira mais macro, as habilidades que você precisa ter são muito baseadas em fundamentos científicos e matemáticos, né? Além disso, as habilidades digitais são muito importantes, porque as empresas estão tendo estratégias e implantando soluções tecnológicas para poder atingir, monitorar e conseguir avaliar, né, os objetivos de sustentabilidade. Então, essa parte toda de criação de sistemas e você conseguir gerar, a partir disso, um sistema de monitoramento e avaliação do quanto seus objetivos de sustentabilidade estão sendo atingidos, é uma parte muito relevante do que você vai ver para os próximos anos em empregos verdes. Tem um outro lado que, talvez, a maioria das pessoas não tenha muito isso em mente, mas para quem trabalha na área, e o meu caso também, você vê muito pessoal de RealGov. Você saber trabalhar com a administração pública é muito relevante para você também se qualificar para empregos verdes por uma razão muito simples, né? O governo vai estar tocando essa agenda de sustentabilidade e impondo diversas mudanças regulatórias para chegar nesse objetivo. Então, naturalmente, quem tem esse perfil de habilidade, saber lidar com o governo, saber sustentar e fazer argumentos, poder negociar com o governo esse período de transição, que não vai ser rápido, pelo contrário, vão ser várias transições, a gente fala de transição de uma maneira mais ampla, mas, na verdade, são várias pequenas transições que vão acontecer direcionadas para você poder reduzir carbono, é uma habilidade que vai ser muito procurada e já vem sendo procurada no mercado. Tirando isso, você tem as posições mais óbvias, né? As posições mais óbvias, consultor de energia solar, especialista em energia, gerente de sustentabilidade, grande parte das empresas grandes hoje no Brasil tem esse cargo de gerente de sustentabilidade. Então, é óbvio que você vai ter ações das empresas voltadas para você fazer planejamento de ações climáticas, educação, sustentabilidade, contabilidade de carbono, todas essas finalidades, essas funções específicas, vão demandar um grupo de pessoas que têm essas habilidades para conseguir tocar essas funções. Então, quando você olha para isso, é óbvio que, naturalmente, as pessoas estão imaginando que vai ter gente, o próprio setor educacional vai começar a capacitar e qualificar as pessoas. Mas também tem um outro lado que é muito importante, que é o de requalificação. Como é que você pega as pessoas que estão com habilidades não relacionadas a empregos verdes, você consegue capacitar essas pessoas para que elas possam, por um modelo de lifelong learning, começar a se adequar e começar a ser capacitada para poder lidar com empregos verdes. Então, é óbvio que alguns setores vão estar mais na vanguarda dessa transição, e aqui a gente já falou de um, automóveis, é um que está nessa vanguarda da transição, porque, naturalmente, ele é um pilar de transição, de sustentabilidade, mas outros também vão surgir. E o ponto, a partir disso, que talvez traga mais preocupação é que, dentro dessa lógica de transição e, consequentemente, mais tecnologia, você pode ter uma redução nos postos de trabalho. Então, tem várias alterações sendo discutidas para poder minimizar esses impactos. Uma delas, inclusive a gente viu agora o ministro do Trabalho falando sobre isso, a redução da jornada de cinco para quatro dias. Essa discussão vai aprofundar dentro dessa dinâmica de transição. A gente vai ver, num futuro muito próximo, uma possível transição não só do perfil do emprego, mas também do número de empregos disponível e, consequentemente, a gente tem que ter uma adequação no mercado de trabalho para ver como é que você consegue readequar, requalificar essas pessoas e poder criar agendas em que não vão gerar desemprego. E aí, o que a gente tem de resultado é que, com os desafios pela frente, os empregos verdes parecem ser, sim, o futuro. Está crescendo, os resultados mostram isso. Então, a gente vai ter que acompanhar e vocês já sabem que a gente faz isso. Então, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica! Tchau, tchau, gente!